No dia 18 de agosto, os professores José Geraldo de Souza Júnior e Antônio Escrivão Filho lançam o livro para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos. Entre outros tópicos, a obra aborda o papel do Estado e dos movimentos sociais para uma sociedade mais livre, justa e solidária. O evento ocorre a partir da 18h, localizada no Comércio da Quadra 104 da Asa Sul. Este foi mais um informe ONB. Continuem ligados na programação.